Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Mais uma vez eu estou mostrando aí a minha cidadezinha de Patamuté, lá no sertão da Bahia. Cidade de pessoas simples, de pessoas humildes, de pessoas trabalhadoras. E eu contei algumas vezes alguns casos que aconteceram lá e também falei sobre o padre José que viveu ali nos idos de 1960, passando todo o seu amor, a sua fraternidade, a sua humildade, ensinando muito aquelas pessoas com sua sabedoria. Pois bem, quando eu me encontrava com a minha tia Maria Angélica, que já está no plano espiritual, ela me contava muitas histórias. E uma dessas histórias foi de um sermão do padre José que queria falar sobre a prepotência, sobre a arrogância, sobre a opressão que os mais poderosos, o penso que são poderosos faz com as pessoas mais humildes. E ele contou a história de um padre que queria atravessar o rio São Francisco e quando chegou na beirada do rio só tinha um canoeiro, daquelas canoas que só cabem duas pessoas. Mas mesmo assim ele precisava atravessar, ele contratou o canoeiro ali naquele momento e pôs a atravessar o rio. O senhor remando, tudo, e ele resolveu ter um diálogo ali, mostrar o seu conhecimento, talvez para aquele senhor ali simples, para aquele senhor humilde. E perguntou, meu senhor, senhor, o senhor acredita em Deus? Ele levantou o chapeuzinho em reverência e disse, acredito, sim senhor. Falou, horas, muito bem. Então o senhor é católico? Falou, não senhor. Falou, poxa vida, não sendo católico o senhor já perdeu um pouquinho da sua vida. E continuou. Falou, mas pelo menos o senhor tem religião. O senhor sabe rezar? Falou, não senhor. Então sem saber rezar e sem ter religião, o senhor perdeu mais um pouquinho da sua vida. O senhor é batizado? Falou, não senhor. Então sem ser batizado, o senhor já perdeu mais um pouquinho da sua vida. Meu filho, mas você nunca foi numa missa, nem uma vez por ano? Falou, não senhor. Falou, então você já perdeu mais um pouquinho da sua vida. Nessas alturas o barquinho, a canoa estava chegando no meio do rio e bateu numa pedra. Quando bateu numa pedra, fez um imenso buraco na canoa e a água começou a entrar, a canoa ia afundar. E ali naquele apavoramento, o barqueiro tentando salvar, mas não tinha jeito que a água estava entrando, aí ele virou para o padre e perguntou, seu padre, o senhor sabe nadar? O padre falou, não. Falou, então o senhor vai perder toda a sua vida agora. Vejam só como são as coisas da vida, né? Em certos momentos ela nos dá a resposta. E isso é uma lição maravilhosa, porque quando a gente vê, a gente sabe que ele era um prepotente, né? Era um arrogante, aquele padre. Porque o prepotente, ele sente prazer em impor a sua autoridade e mostrar que sempre está acima das demais pessoas. A falta de humildade é uma constante na vida do prepotente, principalmente porque eles querem se exaltar e se mostrarem melhor ante os demais. E acho que estão sempre certas por pensarem que existe apenas uma verdade. verdade. Apenas uma verdade no mundo. E essa verdade, obviamente, é a verdade deles. Em muitos casos, a gente pode observar, o conhecimento, que é importante para todos nós, ele também pode ser perigoso. Principalmente quando o detentor do conhecimento é prepotente. A sabedoria do conhecimento, ela reside em saber que quanto mais se sabe, menos se sabe. isso mesmo, né? Sócrates, que todos sabem, o grande filósofo, o maior de todos os filósofos, o grego, né? Há 500 anos ele viveu antes de Jesus, ele declarou não saber absolutamente de tudo. Ele é o modelo dos sábios, para todos nós. E ele disse, sei que nada sei. Ora, se Sócrates falou isso, que era o pai da filosofia, o que nós podemos imaginar de qualquer um que se mostra conhecedor? Então, achar-se superior só porque pertence à classe social alta, por causa da cor, por causa da raça, porque nasceu num país rico ou porque é adepto dessa religião ou daquela religião ou daquela seita, isso é bobagem. Isso é uma tremenda bobagem. Basta nós imaginarmos que nós somos, basta, né? Nós imaginarmos que somos superiores simplesmente por pensarmos que somos assim ou assado. Nós não somos superiores porque pensamos dessa ou daquela maneira. Amanhã, nós poderemos ser completamente diferentes, de acordo com os impositivos das vivências sucessivas da reencarnação. Ou seja, nesta, nós somos de uma maneira, nós somos de um jeito. Na próxima, podemos ser completamente diferentes. Podemos estar com os papéis invertidos. Então, nós temos que dominar a vaidade e dominar o orgulho. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, item 8 especificamente, que é o C de perfeitos, ele ensina-nos a seguinte, passagem, nós temos ali, mostra-nos a seguinte mensagem. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso, pois lhe falta a principal qualidade, a modéstia e sobra-lhe o vício que é o mais oposto, o orgulho. Portanto, meus amigos, meus irmãos, o conhecimento deve ser usado como exemplo sempre, sem prepotência, sem imposição, sem destratar quem quer que seja e sem invadir sentimentos, sem ferir suscetibilidades, pois nunca temos a sabedoria de tudo. Isto é o certo. Lembrando sempre do ensinamento de Jesus, a quem muito foi dado, muito será exigido. E muito acima da nossa capacidade intelectual, profissional, capacidade econômica, deve prevalecer a capacidade de reconhecermos que nunca pode existir verdade absoluta, ou melhor, nenhuma verdade é absoluta. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto